Eu sou o Marcos Martino e esse é o Noticioso Cultura. E hoje eu tenho a honra de receber aqui um cara que pra mim é um cara genial. Um cara que eu conheço há muitos anos. Ele é sonoplasta, ele é técnico de som, é light designer. Olha que nome difícil, sabe? Ele é o meu amigo Márcio Vasconcelos, também conhecido como zoeira. Prazerão te receber aqui, velho. Prazerão mesmo. Prazerão. Um cara fantástico. Cara, como é que começou essa sua paixão pela produção, pelo show business? Começou tudo com música, né? Eu venho ouvindo, meu irmão tinha uns discos, eu tinha 12 pra 13 anos, mas meu irmão tinha várias coleções de discos. Acaba ouvindo música, né? Fui ouvindo, gostava de música, gostava muito, curtia o rock, ouvia as músicas lá, Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Rick Wake. Seu irmão Rafael? É. Aí, ele tinha aquilo como mais um hobby dele, um passatempo. E aí, comecei a curtir aquilo. Comprei um equipamento simples lá, na época. Tinha 13 anos de idade. Você morava em? João Leivade. É. Aí, comprei um equipamento simples, comecei a montar minha coleção de discos e tudo. Repertório, aquilo e tudo. E fui ouvindo, mas sempre aquela coisa do meu bairro, é, de curtição. Querendo ter seu equipamento, querendo fazer o repertório, gostava muito de rock. Então, fui colecionando aquilo. E com o tempo, só melhorando o equipamento, com 15 anos assim também. Pô, mas me disseram que a sua casa lá era a verdadeira nave espacial. Não, mas isso foi depois. Isso foi depois. Isso foi depois. Isso foi mal levado mesmo. A gente tinha, meu pai, minha família construiu lá na aclimação uma casa lá. Nós fizemos, na época que eu pedi do meu pai, nós fizemos uma sala especial de som lá. Aí, lá, eu montei uma sala de som, coloquei um equipamento bem melhor e tudo. E nessa altura do campeonato, já tinha se passado ali uns 3, 4 anos, já tinha muitos discos, já tinha um equipamento melhor. Chamava os amigos pra tomar uma lá e ouvir música, curtir, churrasco. Comecei a fazer algumas festinhas, assim, pros amigos, assim. Foi aí que começou, foi aí que despertou esse negócio de você trabalhar com áudio, trabalhar com som? Foi a partir daí? Foi, foi. Foi assim, foi porque o pessoal gostava das músicas e tudo. Eu era bem atualizado com relação a essas músicas do momento, na época. E aí, comecei a tocar em algumas festas de alguns amigos, assim. Nem, não existia nem cobrança na época, não. Mas era... Era mesmo pelo prazer. Foi o prazer, mesmo. Em questão de divulgação, conhecer o trabalho e tal. Aí, comecei a fazer isso. E quando foi... Quando eu tive os 8 anos, eu já tava... Eu já tava... Eu tava entrando no banco de crédito real na época. Hoje nem existe mais o banco, o banco fundado na época do Império. E de lá eu tinha esse emprego. Aí, como eu tive o emprego fichado, mas continuava nos fins de semana fazendo as festas. E nesse período que eu comecei a fazer festa, cobrando já alguma coisinha, comprei um equipamento de... Cobrando, você discotecava? É. Levava os seus discos? É, levava os discos. Era só você que tinha que existir na época, né? Era que os dias vinil só você que tinha, né? Vinil, vinil, vinil. Levava só vinil, toca disco, vinil. Chegava a tocar nos clubes lá. Cheguei até a tocar no clube na época, recebendo lá. Porque já tinha um certo conhecimento na região, na minha cidade lá. E aí já tinha... Levava uma luzinha também, né? Porque tinha uma discoteca daquela época, era vinil. Cara, eu trabalhava com dois tocadiscos de vinil e dois tape decks. Que muito é do som que eu... Na época eu não tinha disco, era caro. Sempre foi caro. Sim, é verdade. Então a gente gravava muita fita, gravava muito bem. Gravava pros colegas também, pra pôr nos carros na época, né? Ou seja, o que você aplicou de som na galera não tá... Ah, eu apliquei muita gente. Eu instalava... Porque dos 15 aos dos 8 eu trabalhei no eletrônico, instalando som no carro. Então eu aprendi a instalar som no carro com qualidade. E gravava as fitas pro pessoal, pro pessoal que instalava o som lá comigo na época, na eletrônica. E gravava uma fita, assim. Então fazia uma divulgação. E eu distribuía a fita naquela época. Essa palavra na época, pilataria, nem existia. É verdade. É verdade. Interessante isso, cara. Mas na verdade era pura pilataria. É, era verdade, cara. Sabe quando eu tinha pensado nisso? Tem razão. A fita cassete é uma tremenda pilataria. Tremenda pilataria. Aqui, mas eu lembro de uma coisa, senhor. Que realmente esse negócio de aplicar som, inclusive foi você que aplicou na gente o Van Halen na época. Porque eu não conhecia a banda. Primeira vez que eu ouvi, ficou todo mundo de queixo caído, né? O Steve Revogan também se aplicou na galera. Porque parece que o seu irmão trouxe dos Estados Unidos. Não, o Steve Revogan eu também conheci por uma surpresa. Na época eu tava indo trabalhando no banco, eu já morava em Belo Horizonte já. Eu saí de casa, aí vinha a pé pro banco. Aí eu passava, enfim, tinha aquela laja, aquela cauda de som que chamava Graves e Agudos. Sim. Em Belo Horizonte, passei, tava ouvindo uma guitarra muito bem tocada, um blue muito bonito. E simplesmente tava indo pro serviço, só entrei, perguntei o que que era. O cara falou que era o Steve Revogan. Fui trabalhar, na hora que saí do serviço eu já fui direto no colégio técnico, lá na escola de engenharia. Tinha uma loja de discos lá muito boa, preço mais em conta do que no mercado. Ela era dentro do colégio, na escola de engenharia. E aí cheguei lá, comprei dois discos, dois Olimpês do Steve Revogan e lá a gente não ouvia. A gente comprava o disco e não podia ouvir. Falei, mas a vida esteve bem porque é bom mesmo. Aí o primeiro que eu comprei era o Texas Flute. Maravilhoso, disco maravilhoso. Aí eu cheguei em casa e fiquei horrorizado, o cara realmente... Ah, todo mundo ficou hipnotizado. É, muito bom. Inclusive você acabou gravando uma música, né? Não, gravei várias? Não, gravei várias? Não, gravei várias? A Little Land. É verdade, fizemos a versão dela. É, vocês fizeram a versão, ficou maravilhoso, ficou muito legal. E o Guilherme, na época, todo mundo gostava da música, foi muito legal. Mas sobre o Van Halen ainda, eu quero lembrar do negócio aí. Porque o Van Halen, você era tão alucinado com o Van Halen, parece que você fez uma revolução em Molevades com o Van Halen na época aí. Na época, fechou os mundos da cidade. Cara, gente, imagina esse cara. A cidade de Molevades aparece com os muros todos pichados. O Van Halen vem aí. O Van Halen vem aí. E João Molevades, conta essa história pra gente. Como eu tava te falando, o Molevades foi um pouco antes, um pouquinho, um pouco antes de vir pra cá. Foi bem lá pros... Devia ter 16 anos pra 17, mais ou menos isso. A história do Van Halen foi o seguinte. Como que eu conheci o Van Halen? O Van Halen, um amigo meu que esteve nos Estados Unidos, né? Pirateou, gravou uma fita cassete. Chegou com aquela fita cassete lá. Pô, um som incrível, cara. Era o primeiro disco do Van Halen, o Van Halen 1. Músicas antiga, famosas, Will He Got Me, que é uma música do Kings, uma banda inglesa muito famosa. Muito legal. Que gravou essa música originalmente. O Van Halen regravou-a, mas com outra pegada, né? A pegada é um head rock muito bom. O guitarrista Ed Van Halen, eu fiquei impressionado. Na época, o pessoal, até os críticos, a revista pop que existia na época, falava que quem ouviu aqui parecia de Jimmy Page, mas era uma guitarra muito mais alegre, não era... Era uma guitarra muito poderosa, com um som incrível, mas assim, diferente do Jimmy Page. Mas como ninguém conhecia o Van Halen, também, a crítica também não conhecia. Todo mundo procurava alguma coisa pra comparar, né? Pra comparar, era aquela coisa pra comparar. Mas realmente, Ed Van Halen tocava muito o disco, era sensacional, é aquilo... E foi originalíssimo, né? É, e daí eu... O cara inventou um jeito de tocar guitarra. Daquilo ali, eu acabei comprando, de que isso tem os discos vinis originais, tem a coleção toda do Van Halen, é uma grande banda, os caras tocam muito mesmo. É verdade. Uma banda bem pra cima, o Red Rock mudou muito, é uma banda que a família Van Halen, que é o baterista Alex Van Halen e o Edward Van Halen, eles são holandeses, nascidos em Amsterdã. E eles mudaram pros Estados Unidos em 1968, eu sei muito um pouco da história deles. Na época era o contrário, o guitarrista que tinha bateria, e o baterista que era guitarrista, mas os dois não se adaptaram, aí eles inverteram o irmão, ninguém sabe desse detalhe. Não sabia, não. Aí os irmãos inverteram, o que era guitarrista foi pra bateria, e o baterista foi pra guitarra, e deu no que deu. Deu no que deu, não precisa falar mais. Ozu, e sua trajetória? Você se meteu a fazer um monte de coisa, né, cara? Desde sonoplasta, áudio, vídeo, como é que foi essa trajetória? Quando eu tava trabalhando no banco, eu tava no cardeal, eu aprendi muito da área financeira, porque eu passei por todos os setores do banco, desde a contabilidade, do razão, conta corrente, uma série de setores, e fui parar na diretoria do banco, setor de ações, aprendi muito sobre ações também, trabalhávamos junto à Comissão de Valores Imobiliários, também o banco, e a Bolsa de Valores, mas eu sentia falta, eu gostava de música, e ali não era o ambiente, às vezes até faziam as festas, até pro banco mesmo, pra funcionário do banco, um colega do banco, tava lá tocando em festa de final de ano, aniversário, casamento, já tinha sonho naquela época, né, aí eu simplesmente falei, gente, eu vou ter que... Copitar, eu tenho que copitar pra lá. É, eu não tava muito feliz, né, fazia aquilo, tinha que fazer, tinha que estudar, tinha que pagar o seu estudo, pagar as contas. Então eu tinha que ficar trabalhando, e tinha que ter sempre dois serviços, o serviço, o hobby meu, e foi crescendo, 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 é um ponto que você teve que abrir a empresa mesmo, porque eu fiquei muitos anos na informalidade, né, Marcos? É, né? É, fiquei, quando eu tava lá no banco, com carteira assinada, não tinha jeito de eu formalizar. De ter um emprego, de ter um CPJ. É. Aí eu fiquei na informalidade muitos anos, aí eu fui, quando eu saí do banco, eu... Formalizou, fez tudo, é, quando eu saí do banco, eu trabalhei também no Citibank, depois, e depois eu saí de lá, fiz estágio, tive que sair, fiz estágio na Petrobras, e dali, eu falei, não, agora tá na hora de abrir, aí eu me formalizei, até com o meu irmão, como sócio, mas eu nunca trabalhei, só porque era uma empresa limitada, foi crescendo, e aí, deu no que deu, aí já estão, já são 34 anos, já. É, brincadeira. e você começou apenas mexendo no início só com luz, né? É, porque é o seguinte, eu puxo a luz, eu fui, eu vi que, que tinha uma necessidade muito grande do mercado, de fazer uma luz melhor, a gente via os shows, festivais, você mesmo participou de muitos festivais, era muito precário a iluminação, e a iluminação fazia, dava um brilho especial, e a gente via vídeos, shows, internacionais, quando a gente via, que a luz tinha internet ainda, não, a gente via, de vez em quando, os shows passavam no final do ano, a gente via aquelas grandes produções, e tudo que eu participava, era coisa muito ínfima, muito pequena, então, eu achei na necessidade, eu vou optar por esse setor de luz, fazia som, mas comecei profissionalmente, com iluminação mesmo. E aí veio a multivisão, a empresa desde o início, chamava multivisão, mas no início era só luz, depois você começou a investir, também em raio laser, pouca gente tinha, você começou a mexer com laser. É, porque é o seguinte, você mexe com luz, e tudo, eu já era DJ nessa época, já tinha um sistema de som, um sistema de luz, o laser foi vindo depois, né? Você era DJ antes dos DJs, né? Porque você chamava discotecava pra caralho, chamava discotecava pra festa. Discojockey, não é uma palavra DJ, símbolo DJ, não existia, foi resumido depois, Disquejockey. 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 Ele chamava discotecava. O Big Boy era discjockey? Ah, Big Boy era da Mundial, É, da Mundial, mas ela se intitulava um discjockey, né? É, é. É o tocador, o cara que colocava a música pra ambiente, pros eventos. É, com certeza. A luz teve que entrar na luz e foi a forma que eu consegui de penetrar no mercado, e principalmente na hora que eu tava aqui no horizonte, eu consegui, eu tive um sócio. Na verdade, você começou a vislumbrar, né? Você ia trabalhar como DJ, mas também tinha a carência de iluminação, você falou assim, porque às vezes... Eu não vou de trabalhos ali. É, porque às vezes você tem um show, não precisa do DJ, tem uma banda ao vivo, você tem que montar a luz pra ele pra eu ganhar dinheiro, não sei o quê. Ou às vezes ganhar um dinheirinho com um DJ, ou às vezes um dinheirinho montando iluminação pra uma banda. Pois é, e esse trabalho seu como DJ, como Disquejockey? Você só toca rock ou toca o que o cliente quiser? Como é que é? É, eu comecei, quando eu comecei mesmo, eu tocava muito rock, umas baladas românticas, sempre lastreado no rock, bandas famosas, mas tocava, tocava discoteca, cheguei a tocar muito, disco music, disco music. É, mas eu sempre desse a vertente, discoteca e rock, balada romântica, pop. Por exemplo, você vai tocar agora num evento grande agora, né? Qual evento que é mesmo? Como é que chama o evento? É o Arraiá do Mercado Central. O Arraiá do Mercado Central. Como é que vai ser o seu set lá nesse dia? O que você vai tocar? Olha, eu vai ter uma banda, eu vou fazer o som em luz pra uma banda sataneja. Você vai fazer o som também pra eles? É, vou fazer o som. O amplificador, as coisas todas? Tudo, de palco, PA, tudo. Então, eu vou fazer um som em luz pra uma banda. Você tem PA? Não sabia, não. Você tem PA, seu? Eu tenho PA, sim. Eu tenho PA muito legal, bem prático, ele é fly, também. Tem dois, tem um PA, um PA fly, que é um som de médio porte, e um PA menor, também excelente, mas quando eu falo menor, duas mil pessoas, três mil pessoas. Médio porte, pra mim, até seis, sete mil pessoas. Acima de seis, sete mil pessoas, eu já nem pego o som. Mas então, você faz o PA, você tá fazendo o som pro pessoal, você ainda trabalha como DJ, ainda lança na área, vai lá, cabeceia. É, porque no caso lá do mercado, vai ter uma banda de forró, vai ter uma banda de sertanejo, eu vou tocar nos intervalos, eu tô levando um guidi amigo meu também. Você leva técnico de som, ou você é mesmo que faz a técnica? Não, é equalização, montagem, equalização, é eu que faço tudo. Você que faço? É, eu fiz isso. É porque são equalizações diferentes, você pega uma banda de forró, por exemplo, o som é mais acústico, né? Mais acústico, só microfonado, aí você pega uma banda, a sertaneja é mais elétrico, né? É diferente pra caramba. É, exatamente. E vou tentar tocar um set bem atualizado, de músicas modernas, principalmente tem uns funk bem estilizados, a música brasileira tá tendo uma mudança aí, tá tendo... Você acha positivo? Muito, muito. Eu até surpreendo, porque eu não esperava de algumas músicas assim, mais dançadas, principalmente no funk, já começou a ter um funk um pouquinho mais elaborado, sem aquelas batilhas... Eu tenho que ir lá na sua casa pra você me dar mais uma aplicada. Você me aplicou fez bem a época, eu tenho que ir lá. Tenho que ir lá. Cara, você falou de light designer, o que consiste o trabalho do light designer, cara? É, vamos simplificar. O light designer, na verdade, a função dele é iluminar você pode trabalhar tanto na área artística como shows, a área iluminação cênica como iluminação de ambientação. Eu trabalho em vários tipos de iluminação. A iluminação comercial, você quer montar uma luz pra vitrine, você quer montar uma luz pra estúdio, você quer montar uma luz, uma quadra, já montei várias quadras, já recuperei quadras mesmo. Às vezes pista de dança, né? Pista de dança é o maior que eu faço. É aí que entra o laser, a pista de dança já requer equipamentos próprios pra pista de dança. É interessante que as pessoas nem imaginam isso, né? Mas, tipo assim, o público tem que brilhar tanto quanto o artista. É preciso se oferecer essa condição pro público, porque o público vai ali pro cá. É, a iluminação é diferente, a iluminação de ambientação já é diferente, ela foca no ambiente, ela tem toda essa coisa da decoração, dá um brilho no local, num casamento, numa recepção, numa boda, você dá o brilho, e não adianta um casamento, por exemplo, muito não adianta só ter flores florais, objetos de cena, móveis, se não tiver uma iluminação. A iluminação a gente vai realçar. Faz até o feio ficar bonito, né? Faz, maravilhoso. Olha, aquela pessoa que quer ter um casamento romântico, uma coisa bem intimista, ele tem que pôr iluminação. Você também trabalha com pirotecnia, é bem diferente de fogueteiro a pirotecnia. Como que é essa pirotecnia? A pirotecnia hoje está bem melhor. Como tudo evoluiu no mundo, quando eu comecei com a pirotecnia, eu mesmo fazia os estupim elétrico, montava na chuva de prata, nos efeitos, nas varas de rojão, nos efeitos que eu usava para... Às vezes eu desmontava uma vara, um rojão de vara, por exemplo, você tirava o rojão da vara, juntava os rojões, fazia três, quatro, cinco, até oito, e preparava aqueles, prendia tudo com fita e preparava aquele com estupim elétrico, né? Como que era o estupim elétrico? O fio fechando curto, o fio fechando curto. Entendi. Então aquilo ligava numa mesa rabo quente, que a gente chamava na época, que eu fazia até a mesa, a gente tinha que improvisar, porque não existia. Era assim... Você tinha que ser mais grave, um pouco mais grave, tinha que inventar os negócios. É, você tem recursos picados, você tem que montar coisas eficientes. Então eu mesmo, como conhecia muita parte elétrica, eu montava, montava aquilo com aquelas interruptores e tomadas, e fazia aquelas mesinhas rabo quente, ligava os cabos ali, punha pra todo lado no palco, onde você quisesse. Mas evolui muito. Hoje, eu uso muito o sistema sem fio, wireless. É muito legal, e muito seguro. Muito seguro. Trabalho com fogos especiais. Porque antes você tinha que ir lá e fazer o negócio acontecer, o negócio de longe. É, o seguinte, às vezes, já aconteceu engraçado até no show, verdade, é verdade. Eu vou correr para o Rosário ou fazer o Espírito Santo, palco muito grande, eu queria o efeito lá em cima, e às vezes, quando você dispara o fogo, na época disparava, ele tinha 20, 30 segundos dando o efeito, e na hora que terminava, sobrava um pouquinho do fogo, não tinha mais fogo, um restinho de fogo. Mas, para o povo ficar horrorizado, era um foguinho que não ia expandir, que ele ia terminar. Mas, a pessoa, às vezes, e às vezes, a pessoa assusta a gente, ah, está pegando fogo, não está pegando fogo, a gente está tudo controlado. Mais ou menos, sob controle, mais ou menos, sob controle. Mas, às vezes, você apertava esses controles, ele acionava cada efeito, por isso que os fios tinham que ser fininhos, porque você tinha uma amperagem, passou da casa, se você acionar tudo, às vezes, podia acontecer de, 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 um disjuntor, não, um disjuntor lá, desarmar a coisa que for muito sensível e ficar sem energia, mas coisa fácil de resolver. Hoje, não existe mais, tudo independente, se nós não ligamos mais. As coisas melhoraram bem, né? Muito, muito. Hoje, você tem mesas eletrônicas, você tem fogos sincronizados com a música, isso é muito importante. Zu, como que você enxerga o cenário da música hoje, você acha que a internet se favorece ou você prefere o tempo das picapes e dos tape decks? Como é que você tem? Ah, o trabalho para o mundo inteiro. Eu tenho amigo meu que você conhece também, o nosso amigo, o João Pierre, está cuidando de uma boate lá em Turim. Até a gente conversa muito, eu mando, mando algumas coisas para ele e eu estou querendo dar um pulo lá. Ano que vem em Londres, minha irmã mora lá e eu estou querendo até dar um pulo lá na cidade dele. O boate dele que ele tem lá, eu já montei. A boate é dele mesmo? Não, ele trabalha numa boate lá. Então, tem muitos shows de bandas, beleza? Há pouco tempo agora, um mês, e poucas horas eu bello estava lá tocando, levou uma banda lá e o pessoal gosta, toca muita banda que aparece lá. E eu devo aparecer um dia lá para tocar um som nosso lá, mas levar simplesmente já essa música moderna nossa, porque melhorou muito. Inclusive, estou devendo a sua visita lá, Nós vamos fazer umas parcerias, você vai vir, nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Cara, e como que está o mercado? Você está achando que o mercado está legal? Você tem feito muitos shows, muitas apresentações? Ou você acha que está... O mercado tem oportunidade? Tem. Oportunidade existe, depende das pessoas. Agora, com relação à atual economia, que está recuperando de um processo... De anos. De anos aí, de deficiência, como se dizia assim, isso leva um tempo que é mudanças radicais. Então, muitos dos eventos, muita coisa... Assim, muitas empresas deixaram de investir tanto também no patrocínio, como também, o Blayro Arnê ficou muito mais difícil. Então, o mercado ficou muito difícil, mas é necessário que a pessoa tenha novidade para mostrar. Eu acho que, quando a pessoa tem um trabalho legal, e a primeira coisa disso é fazer um videoclipe e lançar isso, é uma forma de divulgar. então a internet, nesse ponto, ela faz uma coisa que a gente nunca teve. Ela tem essa divulgação ampla para o mundo inteiro. Entendeu? É uma coisa que a gente toca na internet. E a pessoa vai gostando, você acaba tendo seguidor, aquilo vai virar uma bola de neve positiva, logicamente, e realmente é maravilha. Eu acho muito legal isso aí. E tem forma de a pessoa ganhar dinheiro na internet. Com certeza. Várias maneiras, várias maneiras de experiência. Ô, Zu, quais são os seus planos para o futuro imediato? O que vem por aí, cara? O que você está no forno para colocar na roda? Olha, eu acho que como eu te falei, tem muitas oportunidades. Como eu gosto muito de luz, eu gosto muito de... Estou querendo investir nessa área do laser mídia, fazer divulgações usando robôs de luz. Isso aí é só em eventos que a pessoa quer ter o impacto da sua marca, da sua logomarca. utilizando laser e robôs para fazer. Isso é uma coisa que eu estou aí sempre querendo divulgar e mostrar. Mas muito limitado, porque caiu muito os eventos. O mercado mesmo. Caiu muito. O empresário não está disposto a investir a grana muito alta no momento, né? Ninguém. Tem que ter um pouquinho de paciência. Está guardando regras claras. O empresário todo no Brasil, de todo o setor, está guardando regras claras. Agora a turma tem paciência com arroz com feijão mesmo. Tem que ir comer arrozinho com feijão devagarzinho. Está bom demais. Mas sempre com foco naquilo que quer. Sim. Batalhando, mesmo que não dê o resultado imediato, porque a internet, às vezes, você pode entrar com o negócio e aquilo bombar de uma forma muito rápida, porque às vezes você nem espera. Às vezes acontecem coisas com artistas que nem eles acreditaram. é muito vai de divulgação mesmo. A web tem essa magia. Um pouco de sorte também. Sorte. O sorte está na aula. É. Você conseguir colocar nas rádios sua música, fazer um contato nas rádios e deixar o material para divulgação ajuda muito. Mas a internet, rádio, é fundamental. Tudo junto. E tentar participar, mesmo que a nível de quem está começando, tentar participar. Frequentar os ambientes. Frequentar os ambientes, conhecer aquilo para tentar participar de rádios para quem é DJ e para bandas. No caso, tentar mostrar serviço. Às vezes começa nos barzinhos, nos pequenos shows. Mas é uma coisa, pode andar. Mas não esquecer que tudo que você gravou a moça, produzir uma coisa, na verdade, principalmente de tudo, é fazer um vídeo daquilo para demonstrar. E bem feito. Eu acho que procurar fazer aquilo. Pois é. E quem quiser contratar você e a Multivisão tem que ligar para qual telefone? Qual que é o contato? É o 9, eu posso ligar para o meu celular mesmo e falar comigo. É o 96071010. Muito fácil de guardar para o 9 aí na frente. Prefixo 31. O fixo lá da FIAMA é 33547705. Nosso site é multivisãoeventos.com.br. Lá tem tudo. Fotos. Tudo que você faz. Você pode proporcionar para o evento. Tem tudo lá, um pouquinho. de tudo. Apesar de som, você tem som? Apesar de luz, você tem luz. Apesar de laser, você tem laser. Apesar de bandas também, você tem um monte de processos também. Então, você oferece o cubo completo. Você faz a festa completa. Eu gosto muito de fazer formatura. Mas é o tipo da coisa. Hoje, no Brasil, principalmente aqui na nossa cidade, muitas empresas quebraram e acabaram dando prejuízo. é um absurdo como é que isso vem acontecendo com muita frequência. E um pedido que eu faço para todos os alunos, eu não quero falar até direto com os alunos e comissões de formatura, que procurar a empresa que faz o serviço. Tem muita empresa ainda, existe, apesar da crise, fechou muitas empresas do meu almo de som e luz, de equipamentos, de venda de equipamentos, muitas fecharam. Mas aquelas empresas tradicionais, eu estou aqui desde 1985 trabalhando com isso, tem muita empresa boa que você contrata direto sem intermediário, porque, na verdade, muitas dessas empresas de evento elas não têm até um escritório, elas não têm nada, tudo é inter... Entendi. Elas são intermediárias. Elas são intermediárias entre as comissões de formatura e entre os prestadores de serviço. Então, essa coisa não tem fechado e tem dado muito prejuízo, não só para as noivas como para as comissões de formatura. Então, igual eu falei, eu tenho pacote completo com banda muito boa, com vocalista que já tocou com grandes artistas brasileiros e eu mando material tudo para a pessoa ver pelo próprio zap, para a pessoa analisar que tipo de artista que a gente leva. A qualidade que você consegue tocar. e a garantia, né? E a garantia que você dá. E preço. E preço. Preço. Porque você tem que ter um produto, hoje você tem que ter produto de qualidade e preço. Porque se você... Você pode ter um produto de qualidade e não tiver preço fica mais difícil de colocar o cenário. Se conseguir chegar. Sim, sim. Porque as empresas, todas as empresas, empresas, e hoje, dependendo de prefeitura, hoje, no Minas Gerais, você já viu como é que está a dificuldade das todas as prefeituras. É verdade, é verdade. Então é uma coisa muito complexa, mas nós esperamos que isso mude, né, Marcos? Tem que ter esperança. Tem que continuar, como você falou, a gente tem que continuar insistindo, fazendo o nosso arroz com feijão, direitinho, que a hora vai melhorar e quando melhorar, nós estamos aí. É, quem está nesse ramo, acho que é interessante criar música, né? Sim, verdade. Criar música, desktop musica, aproveitar toda essa tecnologia que tem, toda essa forma de divulgação e tentar se enquadrar nessas novas tecnologias para criar música. O que a gente está vendo aí na evolução do próprio funk brasileiro é usando as tecnologias. E nós vamos criar a música junto. Está combinado? Combinado. Vamos já dar. Pessoal, o Noticioso Cultura de hoje fica por aqui. Não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal Noticioso, tá bom? Para vocês receberem sempre uma entrevista nova, coisas muito interessadas para vocês aí. Beleza? Valeu, muito obrigado. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal, clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço! E aí Obrigado.